Eu já volto pessoal, já volto Boas pessoal, sou eu Tapeta Gamers e estamos aqui para mais um vídeo de live Então vamos explorar no Youtube agora E ver se a live está em direto ou não Vamos ver então pessoal, vamos ver para aqui Para aqui Pronto pessoal, estamos aqui em direto Em primeiro de tudo, já digo pessoal Subscrevam já no canal, se bem inscrito e deem já like Vamos lá ver agora... Aqui vou então só mostrar aqui o meu Pokémon GO Os bons pokémons que eu tenho pessoal, vou só mostrar aqui Eu acho que eles estão muito franquinhos Já fiz alguns com os combates de ginásios Perdi Também eles eram muito fortes Eu tinha fracos pokémons ainda Agora tenho que ver se arranjo Mas é um pokémon assim forte Que é para combater contra outros Vou ler rápido, bora Rápido? Rápido? É muito abogado isto É muito abogado isto Quando entro sempre no GUSHER fica sempre muito abogado Vamos ver aqui Vamos ver só quantas coisas já estão Na nossa live stream Na nossa live stream Marina Pôs aqui um like Eu acho que é Marina Ah não é Mana 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 mandou aqui um oi Pronto Temos 20 e tal 20 e tal subscritores Chegamos a 300 Que importante Vê rápido, boraem Vamos ver aqui de volta Vamos ver então Nenhuma pessoa a ver Deixa eu ver agora quantos likes já temos Eu acho que ainda só temos 4 likes Certeza Vai rápido o youtube Lê rápido Deixa eu ver agora 4 likes Pronto então já continuam a jogar no nosso Skablock Plique Oh oh What? Ah Que susto No lugar vamos fazer picarete Pronto já exploramos uma Que eu já saia para estar aqui e vai ficar mais perto É isso Iremos explorar para o próximo episodio de Skablock ali Que é muito boa Vamos pôr aqui mais carvão E aqui mais ferro Pronto só já está a fazer o resto do ferro Falta fazer sticks Vamos fazer bastantes sticks Pronto Agora uma picareta de ferro Agora sim vamos aos diamantes Agora Um diamante Outro Apesar de ter dropado logo 2 diamantes Era uma trap Certeza Pessoal temos que pôr aqui terra aqui em baixo Que porcaria Deixa eu ver se aqui ela cai Espera Tem que sair daqui Aqui disse que até vai cair aqui Sabia Ah mas eu acho que captei Temos 6 diamantes pessoal 8 Ah o outro está ali Depois já ia buscar Pronto Já está Só vamos pôr aqui Ali Uma pedra Pronto Agora sim está bem Vamos cair Este diamante Aqui E mais este Pronto Agora vamos ver quem temos aqui 15 diamantes Já temos Vamos pôr aqui A crafting tempo Para fazer de bloco Aqui Pronto Se calhar Se calhar Até dá para fazer Um fundo diamante Se calhar Umas pátrias para cima Três ferros Então Primeiro Vou pegar Então Aqui Picareta já De ferro Ferro não Diamante E irei guardar Aqui os diamantes Então É melhor já guardar Antes que eu Depois caia Oi Isto travou outra vez Vai ao jogo Outra vez Pronto Mais madeira Só para fazer aqui Um baú Depois Que iremos Depois perdemos Os itens Todos Ai também tenho que arranjar Uma cama Para não estar A ficar Pronto Vamos fazer aqui Então aqui A madeira E já podemos Fazer aqui Um baú Deitar Aqui em cima Pronto Pessoal Temos aqui Um baú Então Vamos partir Da flor Pronto Então aqui Vamos pôr O resto Dos diamantes Dos ferros Madeira Isto 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 Pronto Por enquanto Só preciso Temos ainda De diamante Que é para Catar Isto Obsidian Vamos ver Pronto Temos uma Obsidian Outra Obsidian É que eu estou a tirar Dali A jumenta Jumenta Não A jubia Oh jubia Não te preocupes Que eu vou Já te salvar A vida Calma Já vou aí Já consegues saltar Boa jubia Agora vai para aqui Para cima Jubia Agora não esqueces que ir Ok Antes que nós Brinquemos Também Pessoal Vamos sair daqui Vamos sair no youtube Outra vez Olha quantas Coisas que já estão a ver Pronto Pessoal Já está aqui a ver O Kill Games Diz Para divulgar o canal Dele Por favor Pessoal Então vou lá Divulgar o canal Dele Pessoal Subscreve aqui No canal Do Kill Games Ele faz vídeos De selitério E vários Eu acho que ele também Divulga canais Pronto Só se inscreve aí No canal Dele Então Vamos ver o próximo comentário LucasGamer Diz oi Oi para ti Também Depois aqui Aqui o G2010G Gamer Diz like Obrigado Obrigado Mesmo Então vamos ver quantos likes Já temos Então Duas pessoas a ver Quantos likes Cinco likes Obrigado Obrigado Pessoal LucasGamer Diz oi Oi para ti Também Depois aqui Não se esqueçam Se não esquece do canal Subscreva já Que é para Que é para verem Tudo o que se passa Com o nosso canal E também põe o sininho E também põe o sininho Seja favor Pronto O que o G2010G disse aqui valeu Ok Era para divulgar o canal Dele Diz like Se não Se não deram like Se ainda não deram like Deem já like Mesmo Para ajudar o canal Já agora 5 likes 5 likes ainda Outra vez Pronto Pessoal se não inscrito o canal Subscreva já também Subscreva mesmo Estamos quase a chegar A 300 subscritores E vamos ver Quais subscritores Já temos aqui 274 Pessoal Então falta Para ir 26 Subscritos 26 Temos quase 200 subscritores Então vamos lá Através ao Minecraft Pronto Já está noite Vamos voltar para casa Oi Já pensava Que já ia morrer Pessoal Estou a pensar em Estou a pensar em Ser caníbal Agora E ia matar A Júbia Para catar lã Já Eu vou quando Não caímos Por causa Está noite Não consigo ver Muito bem Pessoal Ô Lazunda Vem dormir comigo Lazunda Dorme aqui Pronto Já dormi Pessoal De saquear Roubar E o O resto Se calhar É uma mesa De encantamentos Já temos aqui 7 espécies Pessoal Vem São os focos Vamos arranjar Deixa eu saber Quantos blocos Já temos aqui Nenhum Que é para completar Já fazer Para aquela ilha Já ali Deixa eu ver Quais blocos Temos aqui Quatro blocos De madeira E de terra Vamos ver se chega Vamos ver Só uma zeta De diamante Antes que eu caia Depois e perca Tudo Para aqui Vamos pôr de terra Pessoal Será que fazemos aqui Um parkour Ui que borra Pessoal Que borra E já agora Iremos Já saquear Aqui Olá Oh É um episódio Nós estivemos No Tivemos nascido Nesta ilha Pessoal E já tínhamos Plantado as coisas Muita vida Ai ai Pessoal Está a nome Nesta ilha Se calhar Toma lá Pronto Sai Pessoal O resto Não tem Tengo Agora Deixem Agora Já não tomei nada Quero O uvo O uvo Batata Vamos plantar Outras Cozidas Fritas Pronto Não é assim É a semente De raba É a semente De melancia E aí O que? Então O que? Então não está a raiz Do coiso Não Acho que tinha De estar aqui Uma Isto tem melancia Vai sair Dali Isto agora Ah não Mas Pronto E da abóbora Agora fica onde? Temos que atar os sementes Aqui da abóbora Só uma Abóbora Pronto Então es que atar Suma desta terra Está aqui E vamos por aqui A da abóbora Pronto Ah temos aqui Mais uma cenoura Vamos lá E esta é da abóbora Pois é Só isso Só temos isso Ah temos aqui Esta de batata As batata E temos aqui Sobentos É Pessoal Acho que vou morrer Neste parkour Agora outra vez Ai 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 Não parece que conseguimos Fazer outro parkour Outra vez Conseguimos Para não guardar Então aqui as coisas Já Aqui tudo Não isto não Isto não Ticos não Comida sim Agora não estamos A precisar de comida Nada Está para baixo Outra vez Não Diamante E muito Aqui Algo está ali Bugado What the fuck Não faz mal Tudo vamos 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 O pé Aqui Da Luzunda Este O trigo Está lá Talvez no próximo episódio Iremos fazer isso Pessoal Pessoal Estamos aqui de volta Vamos então lá no youtube Ver As pessoas já estão a ver E quantos likes Uma pessoa vai ver E 6 7 likes Pessoal Obrigado Mesmo 7 likes Já temos Pronto Temos aqui 7 likes Desculpa É uma mensagem Pessoal Pronto Esta é uma mensagem De um De um canal Eu estava a falar com ele A bocado E também Põe likes Já neste vídeo Também Pessoal Do skyblock Que eu fiz A bocado O canal Sei lá quanto 7 horas Foi tipo As duas horas Que eu postei O vídeo Pessoal Então Põe já Like E também Eu estou a pensar Em projetos Em projetos Também Sobre a nossa série The skyblock Estou a pensar A fazer várias coisas No skyblock Mesmo Ai Pessoal Esqueci-me de dizer Que esta live Que eu estou a fazer Pessoal Vai ser uma live Muito Muito Curta Do que as outras lives Que eu fazia Vai ser Vai ser muito curta Também Vai ser mesmo curta Talvez Eu vou já acabar Agora a live Pessoal Deixa eu ver Quantos likes 8 likes Então Se não é inscrito Que eu estou a fazer Pessoal Perceber Pronto Aqui o Marcos Malandro Mandou o oi Oi para ti Também Pessoal Vou por aqui Subscreva no canal Se não é inscrito Subscreva para ajudar Muito O canal Eu acho que ele não é mesmo inscrito Pessoal Vamos só perguntar ele Pessoal Vou por aqui Talvez Eu vou já acabar Agora a live Pessoal Por aqui Subscreva no canal Ah Mas sou inscrito De ele Pessoal Eu sou Mas agora Não sei se ele é Mas eu sou mesmo Pronto Eu já Agora Com o meu Vai ser nove likes Já temos nove likes Talvez amanhã Iremos fazer Outra live Pessoal Mas é É seguir ao nosso Video Eu acho que amanhã Vai ser o video Do skyblock Estou pensando Em projetos Memo Fiches Para a nossa serie Depois a seguir Iremos fazer Então A nossa live Que esta live Vai ser Maior Que esta aqui Vamos ver Então agora Quantas pessoas estão a ver E Quantos likes Já temos Então Nove likes Como eu Vamos ver se ele respondeu Pronto Pronto Ele já está Inscrito E eu vou Por aqui Ok Então Obrigado Ok Pronto Então vou acabar A nossa live Aqui Espero que tenham gostado Não se esqueça Não se esqueça De deixar seu like Que é muito importante E subscreva-me no canal Se não é inscrito Então pronto pessoal Tchau Fiquem bem E Fui Tchau 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 Tchau